O acordo firmado entre o Sindicomércio com os sindicatos dos empregados no comércio de Pato Branco e Francisco Beltrão vai permitir a abertura dos supermercados neste sábado em toda a região por ocasião do feriado de 7 de setembro. O setor supermercadista é representado aqui na região por duas bases sindicais. O Sindicato do Comércio Varejista de Pato Branco, que abrange 35 municípios, e também o de Francisco Beltrão, que abrange o restante dos municípios. A assinatura do acordo entre os sindicatos patronais e laborais vai permitir a abertura dos supermercados. As empresas deverão realizar o pagamento de 100% das horas extras e mais o pagamento em folha, de gratificação no valor de R$ 56. Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio em Pato Branco, destacou que o acordo é benéfico para empresários e trabalhadores. Chegamos a um ponto que seja compensador tanto para o comerciante como para o comerciário. Então o Sudoeste estará trabalhando normalmente neste dia 7 de setembro. Inclusive o Francisco Beltrão e toda a região nossa, aqui do Pato Branco, Palmas, é onde o Sindicomércio atua nos 41 municípios.